Coordenadora Geral da Comissão de Prevenção da Covid-19, Odete Viegas da Silva, a Teten, cidadão que detecta positivo da Covid-19, não é isolado e é só isolamento em Veracruz, não é sintomas, mas cidadão que refere acompanha o humor à extensão. Dete, não é cidadão que refere ao tratamento, onde é um processo de recuperação. Eu informo para o público que, felizmente, o paciente também detecta positivo, não é sintomas, mas nós moramos em extensão, não é? Nós moramos em extensão. E quando nós vamos isolamento, nós sentimos essa ansiedade, nós sentimos a chamar-se em Berlá-Biham, mas nós vamos momento, nós médicos, eles vão contato com a sua embaixada indonésia, e nós temos aconselhamento para nós. E, felizmente, nós recuperamos e nós agora temos tratamento e nós moramos em extensão. E nós moramos em extensão. Então, nós moramos em extensão. Nós moramos em extensão. E nós moramos em extensão. Portanto, hoje nós estamos em extensão. Você recupera? Nós recuperamos? Nós estamos positivos e depois nós sabemos que nós estamos em condição. Quando o dia é mudança, nós vamos testes. Testes primeiro negativo, e se repete faltando testes segundo negativo, da rua negativo, nós vamos sair. O ministro de Saúde Odete Maria Freitas Bela explica, cidadão mas que lhe há sintomas, mas bem-se precisa ter um teste da rua que não. O de Belhalo confirmação no Lógico Atac, cidadão indonês, russizava central, livra russi covid ou LAE. Sim, é isso aí, tem simptomas de rua, pronto, não testes, 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 testes. A gente tem um teste de rua, tá? Relativamente, o teste dela é? Doutor? Doutor, sim. Isso é uma análise? Não é. Isso é uma análise. Primeiro, eu tenho a capacidade, então eu tenho a darwin. Mas agora eu tenho a máquina aí. Pronto, então eu tenho o teste dela. E quando eu tenho o positivo, eu tenho o positivo também. Eu tenho a darwin, se eu tenho a reconhecer que tem o laboratório e a qualidade dele. Cada uma equipa do laboratório foi tirada a amostra para o passageiro ao cidadão ser um paciente positivo para a Covid-19. Timor-Leste resiste ricas caso fome com Covid positivo na ida para mudar o cidadão indonesia com a idade de Hatun Racing para o Timor-Leste e com a fronteira terrestre. Efizena Babu, Jaime dos Santos, Dímen.